Você não se tocou que era um jogo? Cara, eu me toquei que era um jogo. Tá todo mundo ali jogando. Todo mundo, mas tinham pessoas ali que elas não estão jogando. Elas são aquilo mesmo, e aquilo que elas são me incomoda. Não importa se elas são jogando, eu não entendi. Pra mim importa. Mas qual é a diferença? Pra mim importa. A diferença é que você pode jogar de forma limpa e você sendo verdadeira. Você não precisa ser uma pessoa mentirosa, uma pessoa falsa, sem cara. Como assim? Você que tá fazendo assim, as outras pessoas vão fazer do jeito delas. Isso, só que eu posso não concordar. Claro que pode. Ele pede pra sair, podia ganhar. Ah, eu não estou arrependida. Eu tô muito bem aqui fora. Minha saúde mental não paga eu estar lá dentro. Isso eu acho muito certo. Se você não tá se sentindo bem, você teve... Pra mim é indiferente. É, se tá passando mal, não tá legal, tem que ter a coragem de... Eu não... Um milhão e meio não ia pagar a minha saúde mental. Aqui dentro, aqui fora eu tô me sentindo livre. É, não tem dinheiro que pague mesmo pra gente estar se sentindo mal. Fernanda, você disse que você teve depressão. Foi só uma vez? Não. Não foi só uma vez. Algumas vezes. Algumas vezes, mas a pior foi na pandemia mesmo. Foi diagnosticado? Você foi no médico? Não. Você só se sentiu muito mal? Muito mal. Eu não queria sair de casa, assim. É isso. Não queria sair de casa, não queria gravar mais músicas, não queria fazer mais clipes. Eu tava muito mal, assim mesmo. Só chorava, me dava crise de choro dentro de casa toda hora. E é o que tem acontecido comigo. Não foi depois do bebê? Porque às vezes depois do bebê a gente já tem... Mas já era pra ter passado, né? Porque agora eu acho que eu tô num momento de oscilações, assim, por exemplo. Tem hora que me dá crise de choro, tem hora que eu acordo super pra cima, tem hora que eu tô muito mal. É isso. Às vezes eu acordo não querendo acordar, sabe? Isso é a pior coisa que tem. É muito ruim. Você procurou ajuda? Por que você não procurou ajuda de médico naquela época? Porque eu não conseguia ver o tamanho do problema. Eu não conseguia ver o tamanho do problema. Agora eu consigo ver. Agora sim eu procurei ajuda, mas antes... Você agora se medicou, tá medicada, ou não precisou? Não, não precisou. Por enquanto, não. Só falando com o terapeuta, essas coisas? Isso, é. Eles falaram que é mais do meu autocontrole mesmo e de coisas que eu preciso trabalhar em mim. Na sua cabeça? Isso. Você tá com quantos anos? 28. A primeira vez que você tem isso na pandemia? Na pandemia foi a primeira vez. Você olhando pra você hoje, você é uma mulher que já veio enfrentando várias dificuldades na vida. Você conseguiu vencer na carreira, você é uma mulher bonita, tem dois filhos lindos. Pessoas que olham de fora falam, Fernanda, mas você é uma mulher de sucesso hoje. Você não se cobra um pouco isso? Como que eu posso estar, assim, até um pouco culpada? Porque a gente olhando, você tem tudo o que você quis. Você é uma mulher bonita, dois filhos saudáveis, um momento bom da sua carreira, conseguiu entrar em dois reality shows que você tinha essa vontade. Como é que você se olhando, você se enxerga na sua vida e por que ter, apesar que depressão é uma coisa química, não tem nada a ver com nada. Mas se olhando, falta alguma coisa? Por que você entrou nessa? É tristeza ou é depressão mesmo? Eu me sinto vazia, dois realities, dois filhos lindos, uma mulher bonita, como você falou, mas eu me sinto vazia. Eu queria só me sentir feliz, não me sinto feliz. Não sou uma pessoa feliz hoje. As pessoas te cobram? Você sente ainda que você tem essa cobrança? Você tem tudo e ainda tem que não estar feliz? Ah, sim, as pessoas são maldosas. Muito maldosas. É que ninguém sabe o que o outro está passando. Não. Você não acha que talvez você precise, então... Não, está tudo certo. Você chora de emoção ou você chora de tristeza? É tipo, a gente falou dos seus filhos, eu vi que talvez tenha causado um pouco de... Traz um paninho para ela, por favor. Um papelzinho. Obrigada. Quando você vê seus filhos, vamos falar de uma coisa assim, você vê seus filhos, você não fica muito orgulhosa? Fico, mas às vezes eu me sinto um pouco incapaz, sabe? Eu me cobro muito. Isso é normal. Eu quero só dar o melhor para os meus filhos. Você dá o seu melhor? É só isso. Eu tento muito. Com certeza você dá o seu melhor. É só o que eu quero. É só o que eu quero. Que os meus filhos tenham orgulho de mim, sabe? Com certeza eles têm. É. As pessoas não vêm dessa forma. A gente faz o que a gente... Mãe, você tem que saber. Só você e eles. É. Mas é muito duro as pessoas te apontarem, viu? É muito dolorido. Mas você não dá o seu melhor todos os dias para os seus filhos? Tento. Tenta não. Você dá o seu melhor. Posso ser melhor, eu acho. Não. A gente sempre dá o nosso melhor, não? Estou buscando, Lu. Estou buscando. Estou buscando. Você é mãe deles. O melhor deles é você. Não tem que ser diferente. Sim. Não tem que ser diferente. Não tem que ser diferente. Obrigado.